Zanguei-me com o meu amor Na noite cantei melhor o fado da moraria O sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora O sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora Para ficar mais à vontade Mandei a saudade embora De manhã arrependida Lembrei-o, pus-me a chorar De manhã arrependida Lembrei-o, pus-me a chorar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quem perde o amor na vida Jamais devia cantar Quando regressou o ninho Ele que mal se via Quando regressou o ninho Ele que mal se via Vinha a sobiar baixinho No fado da moraria Vinha a sobiar baixinho No fado da moraria Vinha a sobiar baixinho No fado da moraria Vinha a sobiar baixinho E aí Vinha a sobiar baixinho E aí Vinha a sobiar baixinho